Olá pessoal, Rui Ludvino aqui e neste vídeo irei revelar os 5 fatores-chave para o sucesso no multinível a longo prazo. Você sabe, habilidades são fáceis de aprender. Qualquer pessoa pode aprender e dominar as habilidades básicas do marketing de rede com relativa rapidez. No entanto, se você não tiver a mentalidade certa, não terá sucesso no negócio a longo prazo. Mesmo se for um especialista com as habilidades básicas do multinível, se é a mentalidade certa, você não fará o trabalho. Superará os contratempos e terminará o que começou. É verdade, se você não sabe por que está fazendo o negócio, o como não importa. Se é a mentalidade certa, você irá desistir antes de alcançar o sucesso que deseja ou se auto-sabotar se for bem sucedido e perder tudo. O que eu gostaria de fazer neste vídeo é compartilhar as principais coisas para desenvolver a mentalidade de multinível certa. 1. Gratificação atrasada. Isto é difícil para a maioria das pessoas. Vivemos em uma sociedade de gratificação instantânea. Quando se trata de construir um negócio de qualquer tipo, lembre-se que Roma não foi construída em um dia. No primeiro ano de atividade, você normalmente trabalha por menos num salário mínimo. Conforme o tempo passa, a sua empresa cresce e também a sua receita. Paciência é uma virtude. Nada que vale a pena realizar é rápido, gratuito ou fácil. 2. Visão. Significa saber porque é que você está fazendo o que está fazendo. Significa manter os olhos num quadro geral em vez de deixar que o dia a dia o oprima. A maioria das pessoas passa mais tempo planejando as suas férias anuais do que planejando a sua vida. Por isso, não cometa esse erro. Dedica-o com o tempo e determine a sua visão. Escreva, anota-la, leia em voz alta diariamente. E 3. Resistência mental. Isso significa que você não leva tudo para o lado pessoal. Você sabe que haverá objeções, rejeição e decepção. Você simplesmente deixa essas coisas baterem em você em vez de atrapalharem você. Porque você está em uma missão. 4. Parte de pensar como um funcionário. Quando há ser um funcionário, troca horas por dinheiro. Trabalha 40 horas e é pago por 40 horas. Isto é muito simples a entender, certo? No entanto, não é assim que o empreendedorismo funciona. Quando você constrói um negócio, você investe muito tempo antes de ver qualquer dinheiro. Isto porque você está construindo um ativo que um dia pode pagar, mesmo que você não esteja trabalhando. Além disso, como empresário, você é pago pelos resultados, pela produção e não pelo tempo que é trabalhado. E finalmente, 5. Liderança servidora. Se tudo é sobre você, você não terá um grande sucesso no meu nível. A única maneira de ter sucesso no nosso setor é tirar os olhos de si mesmo e se concentrar em ajudar e servir os outros. Ajude outras pessoas a conseguir o que deseja e você obterá o que deseja. E agora um fator extra. 6. O fracasso é bom. Todos nós aprendemos que o fracasso é ruim. No entanto, o fracasso é como nós aprendemos. A única maneira de ter sucesso no multimível, neste setor, é fracassar em seu caminho até lá acima ao sucesso. Abraça o fracasso, espere por isso, aprenda com ele e faça os ajustes necessários de força. Prossiga. Além disso, só será um fracasso se você desistir. Caso contrário, é simplesmente um revés temporário ou uma experiência de aprendizado. Então, como é que você faz a transição para essa forma de pensar? Bom, faça algum tempo todas as semanas com o seu mentor de sucesso, leia livros sobre empreendedorismo e liderança, participe de eventos como eu estou aqui no Clube Med no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras, estabeleça metas específicas, assista a vídeos, faça algum tempo avaliando e refletindo sobre as suas próprias experiências. Aprenda algo novo a cada dia. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e, se sim, por favor, clique em goste ou curtir, comente, porque isso é muito importante para mim saber a sua opinião e inscreva-se no meu canal. O meu nome é Rolo Devino e tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.